Você está satisfeito no que você faz? Bom, nessa questão, eu já passei durante muito tempo pensando, quando eu era empregado, e eu comecei a pensar muito sobre será que realmente é isso que eu quero para a minha vida? Bom, nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre isso. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jogo Mitsuda e eu trabalho com empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para não estar perdendo vídeos como esse referente a esses assuntos. Bom, a primeira coisa é que não significa que as pessoas insatisfeitas são apenas empregados, mas também são empreendedores e também empresários. São pessoas que não estão satisfeitas com o tipo de trabalho que ela está fazendo, não estão satisfeitas com os resultados dela que está trazendo sobre a vida dela. Então, muitas vezes elas ficam no trabalho, no trabalho que ela está fazendo, na empresa, porque é o retorno que ela está tendo financeiramente e nem sempre é o que ela gosta. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um dos maiores consumidores de remédio para ansiedade e insônia. E grande parte disso é a insatisfação no trabalho. Há uma grande incoerência quando se fala que as pessoas bem-sucedidas são felizes. Nem sempre as pessoas bem-sucedidas são felizes. Eu conheço muitas pessoas que têm cargos elevados e ganham muito bem, porém odeiam o que fazem. E as respostas delas são as mesmas. E um dos motivos que elas se mantêm ainda no trabalho é o próprio dinheiro que ela tira em cima disso. E em alguns casos é porque a família depende dele. Muitos que estão inscritos aqui no meu canal já me conhecem e sabem um pouco da minha história. Mas eu vou falar um pouquinho, um pouco resumido para vocês, o que foi a minha história e a minha trajetória no empreendedorismo. Bom, eu estava trabalhando, eu já era empregado também e eu comecei a fazer direito. Se vocês não sabem, eu sou bacharel em direito e eu comecei a estudar para me tornar funcionário público, para me tornar também um bom empregado ou até mesmo um dono de uma advocacia. Só que aí eu comecei a ver algumas coisas no direito que eu não gostava. Eu não gostava do modo de vida que eles levavam, eu não gostava de algumas coisas que eu deveria fazer como advogado. E isso me frustrava bastante, porque eu estava já me formando em direito e depois também, quando me formei, eu comecei a decidir que eu não queria isso para a minha vida. Eu estava trabalhando em empresas renomadas, eu trabalhei já em setores renomados, em empresas multinacionais, só que eu não gostava do que eu estava fazendo. E foi a partir desse momento que eu decidi que eu não queria continuar mais esse tipo de vida. E assim eu comecei a buscar coisas que eu gostava, no qual eu me achei no empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. E assim eu comecei a gostar desse tipo de ramo. Então nem sempre o que a sociedade ou a família impõe para você, seria que você realmente seria feliz. Os meus pais e familiares são, na maioria, tudo concursados. E eles sempre falavam para mim, Diogo, faz um concurso, busca a estabilidade, que assim você vai ser mais feliz. E, na verdade, eu não me via nesse tipo de cargo. Eu não me via que eu era uma pessoa que seria um funcionário público. Então eu comecei a buscar coisas no qual eu gostava, no qual eu queria me tornar feliz. Então é aí que eu consegui achar no que eu realmente gostava, que é o empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Às vezes você me assistindo, você pode falar, Nossa, o Diogo é realmente satisfeito no que faz. Eu acho que ele sempre trabalhou nessa área. Na verdade, não, pessoal. Eu nunca trabalhei nessa área. E eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados já há algum tempo atrás. E assim eu me encontrei no meu mercado. Eu estou muito satisfeito no que eu faço. Eu estou muito feliz. Hoje mesmo eu acordei aqui muito feliz. Eu pulei da cama. Eu falei, nossa, é hoje que eu vou fazer mais um trabalho. Mais um vídeo que eu vou gravar para uma audiência. Claro que também financeiramente eu ganho bem. Então assim, são duas coisas que complementaram a minha felicidade. E um outro ponto que também eu queria falar para vocês, seria que a infelicidade não é normal. Não é normal você ser infeliz no que faz. Isso pode levar em diversos lados. Por exemplo, você pode ter um relacionamento que você não é feliz. Se você namora uma pessoa que você não é feliz, por que você vai casar com ela? Para você concretizar a sua infelicidade? Então nem sempre a nossa vida funciona desse jeito. Você tem que pensar muito bem nas suas atitudes e também nas suas decisões que vão influenciar futuramente. Então nem sempre o relacionamento infeliz vai mudar com a concretização dele. Ou seja, também levando em consideração do trabalho. Nem sempre quando você estiver trabalhando com um empregado em uma certa empresa ou um certo cargo, você vai depositar a sua felicidade quando você subir de cargo. Muitas vezes eu conheço, como falei para vocês, pessoas que têm altos cargos e que estão totalmente infeliz no que fazem. É claro que não vai ser 24 horas que você vai ser feliz. Irão ter momentos que você vai enfrentar problemas na sua empresa, no seu empreendedorismo, no seu trabalho, que vai ter aquele momento de insatisfação, digamos assim. São problemas normais que são do trabalho. Só que não pode ser uma coisa no qual você não vai gostar de fazer todas as vezes. É totalmente diferente uma coisa que constantemente você não gosta de fazer. Uma carreira feliz significa que, independente das circunstâncias ou problemas que você passa nele, você está satisfeito no que você faz. É acordar todos os dias e falar hoje eu vou trabalhar. É acordar todos os dias e falar nossa, hoje eu vou trabalhar e hoje eu vou fazer isso da melhor forma possível. Isso sim é trabalhar com felicidade. E outro ponto também que eu queria falar para vocês é que o trabalho tem relação ao propósito de vida. Ou talvez a falta de propósito de vida. Muitas pessoas ainda não pensaram nesse segundo ponto, que também pode ser que ela não tenha um propósito de vida para ela. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre o que eu passei na minha vida. O propósito da minha vida seria eu dar uma vida melhor para a minha família, para os meus pais e também eu ter mais tempo para mim e também futuramente para a minha família. Eu não gostava do estilo de vida que eu estava levando, no qual era bater ponto de manhã e depois sair às seis horas. Isso aí todos os dias, sabe? Eu não tinha essa flexibilidade de tempo no qual eu precisava resolver algumas coisas. Teve um momento no qual eu precisava sair da empresa para poder resolver problemas particulares. E eu não poderia sair porque não deixaram simplesmente. E eram coisas importantes para mim. E mesmo assim eles não deixaram sair. Então esse foi um momento muito marcante no qual eu decidi que eu não queria mais continuar dessa forma. E esse foi um ponto decisivo na minha vida no qual eu pedi demissão. E assim hoje eu vivo exclusivamente de negócios online. Esse foi um vídeo no qual foi a minha visão de felicidade. Creio que muitas pessoas podem ter visões diferentes disso, mas isso foi o que eu levei para a minha vida. E eu creio que muitas pessoas também se identificam comigo. Esse aqui foi mais um pensamento no qual o que eu acho do estilo de vida que a gente pode levar. No qual também você pode se identificar. Se você também se identifica nesse ponto, coloca aqui nos comentários. Fala um pouco mais do que você acha do estilo de vida. E se você tem um outro ponto de vista, coloca aqui nos comentários também. Ou também se você tem o mesmo ponto de vista que o meu, coloca também aqui nos comentários que eu com certeza vou responder e vamos conversar um pouco e ter um compartilhamento do que significa felicidade no trabalho. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui também, porque assim vai fortalecer a nossa comunidade. Mas também se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, ou se você também já assistiu e não é inscrito no canal, já se inscreva também, assim você vai estar recebendo cada notificação de cada vídeo que eu estarei postando aqui. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui, ou também aqui embaixo. E também lembrando, tica o sininho cinza ao lado, para você estar recebendo 100% das notificações. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.